Obrigada por segurar nossa mão, por cuidar com dedicação e respeito. Obrigada por entender das nossas dores e fazer sorrir mesmo quando parece difícil. Por perceber que cada cuidado é único, mas a sua atenção se multiplica e é possível ver na história de tantos pacientes. Você é gigante até mesmo quando cuida dos pequenos. Você é a coragem que nos encoraja. É o detalhe que falta, é o acolhimento que transborda. A enfermagem é força, é frente, é enfrentamento diário. É o acompanhamento contínuo. É onde nascem os primeiros cuidados. É onde fica. É onde entendemos o significado de dedicação. Dia Internacional da Enfermagem. A sua dedicação é inspiração. Onde há vida. Apivida Notre Dame Intermédica.